Você que é o, você que é o Lucas, tá aqui ó, o Lucas é capa desta revista, a revista Jornalista, olha, olha, acho que eu vi no pudeu não, hein? Não bota não, bota pra Luka, não bota, vai lá, vai lá, ele vai entrar, segura, Não bota, case é isso mesmo, bom? Eu queria anunciar o show do Sex C solemate todas as quintas-feiras na Companhia Brasil, telefone 250-0587. É o show que você faz? É, o Sex C solemate é um show de striper masculino, diferente de tudo que já foi visto até agora, com efeitos especiais, de nível internacional, estamos senhor Nós vamos fazer uma peca, toca a música pra ele fazer a performance aí, mas dá, vai lá, caramel, Members, colorado Ah lá, vai lá Atenção, o Lucas, que é a capa da Gio Magazine, vai entrar.